Oi, estão lavando aí. Tá lavando? Carvão que caiu para todo lado, né? Meu Deus do céu. Uma queimada aqui para o lado de Ribeirão Preto, viu? Foi um fogo ali para o lado da cidade de Ribeirão, entre Ribeirão e Dumont. Aí veio esse monte de carvão para cá. Uma queimada ali entre Ribeirão e Dumont, ali para aquele lado. Não, veio de lado, de Ribeirão. Eu vi agora na notícia. Olha o que que é carvão. Caipirinha, nossa senhora. Caipirinha? Tá todo dia agora. Agora não é mais quarto, sabe? Caipirinha, agora tá todo dia. Não, hoje não. Deixa pra sábado agora. Não, Caipirinha vai tomar. Vai tomar? Olha só, meu quintal tá... Até a Dona Elra, ah, olha que a gente esconde. Ela, ela tá me escondidinho, né? Aí, tá vendo? Aí, ó, 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 ó. Ui, aí? Peraí, Dona Elra, deixa eu passar aí. Eu puro pra senhora. Dessa vez eu estou de cá, eu vou pra todo lado, né? E descansa aí? Amanhã não descansa, tá vendo? Empurra nesse canto. Peraí, 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 peraí. Peraí que nós vamos lavar. Nós já acabamos aí. Pode deixar que nós já acabamos. Peraí, peraí. Deixa desligar isso aqui que nós já acabamos. Nós já acabamos aí. Peraí, deixa eu desligar pra acabar isso aqui.